Substituível, eu diria Fenomenal, feroso O HP, mas ele tá numa posição que tá suave ali no carro CRK meteu o louco, CRK meteu o louco O louco da vitória É agora, é agora, o verdadeiro falou O verdadeiro falou Bala neles, Bala neles TRK Bala neles TRK Acabou, acabou Vai, 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 vai Paulinho Vai Paulinho Vai Paulinho Queima Paulinho Queima Paulinho E vamos para três, senhores Não raspeu a tua Olha aí, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, velho Pega a minha aqui, pega a minha cadeira Pode quebrar isso aí Linda, velho Se eu tiver voz, eu colo, mano Fechou, e esse frio aí, velho Que toquinha é essa aí? Ah, mano Cara, tá um frio tenso aqui, Gal Mas não sei se você Você lembra como que era antes? Você lembra como que era antes? Ah, eu lembro Que isso? Olha ele aí, velho Olha ele aí, apocão Olha ele aí, velho Ô louco, bicho Cogu careca Cogu careca está de volta, velho Cogu para a guerra Olha ele aí, velho Em primeira mão, velho Cogu é demais, velho Ah, conhece? Ah, Letícia também É uma música Do folclore brasileiro Não, escutou a música da Letícia ainda ou, Fale? Acho que não Letícia, muito boa É o nome da sua mulher, né? Não, não, imagina Comedor de casada é só o Fer, né? Aí mandou Aí mandou Mandou Ô, Fale O Fer é muito bagunceiro Na concentração Ele é terrível, né? Cara, terrível, terrível O Fer é terrível Eu tento falar com ele Às vezes no Instagram Uns negócios sérios Sobre Deus Não adianta, né? Aí ele manda uns links De umas mulheres peladas No meio da conversa Outro dia ele falou assim, ó Deus é bom, lindinho Mas olha isso daqui Aí eu abri Era uma mulher pelada Eu não duvido Que ele tinha te mandado isso aí, né? Não, eu te juro, Fale Eu não ia mentir pra você, não Tô ligado, mano Eu vou ver a cara dele Please release VSM To the major win He was 13 He was wrong, né? I also used to hack gunbound at that age But now we have grown up and are gone at the game Which watch chat Whoever never was wrong with the first stone Nunca errou Atira a primeira pé Graças a mim, graças a mim Passou o meio, acho Muito longa, velho Cuidado meio falso aí Passou o meio Passou o meio Passou o meio Passou o meio Qualquer coisa eu falei Eu fiz essa mola ou tal, viu, professor? Tudo bem, fui eu essa aqui Show base TR2 Temos um impostor na nave aqui, lindinho Não, não, eu vou fazer a boa agora Vou orar pra um deus bondoso O deus da bíblia Tá bom? Lúcifer Vamos lá Vamos lá, mano Lintinho, nós simpou, lindinho Que expuro daqui, lindinho Que isso, lindinho Que lindinho Tá um pouco trabalhando, Gal Pra gente respeitar todos os deuses que tem Toda a religião Tá aí, velho Tá aí, velho Tá aí, vambora, mano Porra Ô, gan... Prau, 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 prau Ah, aquele é sem impostor É tão gostoso matar, galera A sensação de ser impostor nesse jogo Esse jogo tem isso de legal A sensação de ser impostor E matar e acusar os outros E ser bandidão mesmo Ser cruel Ser uma pessoa ruim Por toda a nossa maldade Nesse jogo 2D É incrível, né É incrível poder ser mal Eu queria ser mal, né Tá Tô saindo, tô saindo Você tem que fazer a smoke e a flash pra mim, lindinho Rapidão Tá Smoke da antena e a flash do carro Tá, vou fazer Ô, apertei o botão errado A smoke não foi Ó, banguei O bang foi Eu bato o dedo no direito do mouse Todo dia Eu morri na gareba Dois bananas Recuei O primeiro mapa inteiro Eu só vi deixar de matar o dele Assim, numa situação Que dava pra matar Uma vez, tá ligado O cara tava sempre pegando um Outra vez pegando dois Muito só Ligou muito bem E o... Microfone ativado Oi, velho vamp Como é que você é? Você quer tentar se defender, velho vamp O que aconteceu ali, velho? Alguém viu comigo essa situação? Ele matou na minha frente, galera E tentou reforçar Ué, não Pelo amor de Deus Ninguém tá falando nada Enquanto tá os melhores momentos Aí o Lindinho vai fazer o apelo aí pra Valve Mas você é mal ruim no inglês, galera O galera não vai entender Pode... Não, o pessoal entende, Lindinho Você não quer abrir e ler? Não Eu lembro Não, mas é legal O pessoal gosta quando o cara se esforça em inglês Por quê? Porque mostra que tá tentando aprender um novo idioma Não pega nada No começo é difícil mesmo Tá Ficou assim, ó Hello, CSGO Relase VSM Todo é major, né? Remade Amistak When he was 13 When he was 13 I also cheated on Gambald When he was at age No he have grown up and are god at the game With out chatin Chozy who never made a mistake Show the first stone No he had a mistake No he had a mistake Se eu sair eu te aviso Tem que ter paciência pra jogar, ó Porque pode ser que o jogo inteiro eu só jogue assim, ó Olhando pra parede Mas é assim que vai ganhar Vou jogar uma banca é toa Deploying flashbang Deploying flashbang Tá, bitch Porque a questão, eles não querem saber se eu matei 80 ou matei 5 Eles querem saber se eu vou ganhar o jogo E se eu ficar olhando pra parede faz eu ganhar o jogo Eu vou ficar olhando pra parede Ah, é, tomei, entrou Entrou lane Eu tô anti-flash ainda, tô anti-flash Não é isso? Sim, isso Se for preciso ficar assim pra ganhar Eu, é assim Tchau